Aproveitando que já tá aberto aqui o videogame que eu peguei, o Odyssey, vou mostrar esse aqui, ó, esse aqui eu já tenho desde sempre, esse aqui foi meu primeiro videogame, que é um top game da CCE, eu acho que é a única coisa da CCE que eu sei que ainda funciona, né, que o pessoal falava mal e tal, enfim, é, esse aqui foi meu primeiro videogame, ele é uma versão tipo clone do Nintendinho, né, vou abrir ele aqui, esse foi meu primeiro videogame, não lembro o ano que eu ganhei, tá, mas eu devia ter uns 4 anos por aí, o cartuchinho dele original que veio, Tiger L, ele está em bom estado, é, ele não veio 3 controles, tá, ele veio 2, esse aqui eu achei por acaso num brechó e peguei, então é um controle reserva a mais que tem aqui, além dos 2 que veio nele, ó, ele, ele tem, tá bonitinho, ó, esse plástico, acho até o original dele que veio, ó, adesivinho, ó, ele tem sistema pra 2 cartuchos, esse pequenininho, que é de 60 pinos e o outro de 72, ele tem o manual também, o manual original dele, ó, o manualzinho dele original, ó, nossa, ele tem um cheiro estranho esse videogame, um cheiro de, de plástico estranho, ó, ele tem até a película, ó, no, nesse negócio que é escrito Up Game, ó, no, uma plaquinha, né, ó, isso aqui é um adesivo que tá colado, ele tem um adesivo original, é película, né, não é adesivo, é uma película colada pra proteger aqui, pra não riscar, ainda, ainda está, ainda está nele, e esse adesivo de, atenção, ó, uso de cartucho de má qualidade, né, tem esse aqui que veio junto, esse jogo aqui é muito legal, parece que ele não tem fim, que eu lembro que eu jogava e não chegava no fim nunca, é isso aí, esse aqui é o Top Game de CCE, VG9000, esse aqui foi o meu primeiro videogame.